Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri que nós temos que ter a nossa bandeira. Interessante que nós erguemos uma bandeira que não é nossa, que não é de vocês, não é minha. Essa bandeira é da luz, viu? É a bandeira da verdade. O mestre Jesus ergui essa bandeira lá atrás. A mesma bandeira. Foi ameaçado de morte, não cedeu. Ameaçado de novo, não cedeu. Foi traído por pessoas que vieram e juraram lealdade à luz. Agora cedeu também, você sabe o que pode sair. Não cedeu, não funcionou também. Traíram ele de novo. Não funcionou, ele não cedeu. Levaram ele na frente do Pilates. Era um supremo corpo na época. Então você é o Filho de Deus. Tu disseste. Não, não foi isso que eu quis dizer não. Compreende? Tu disseste, não cedeu de novo. Se você não cede, você vai morrer. Hoje é um bom dia para morrer, amanhã também. Você está entendendo? Não cedeu, não cedeu, não cedeu. Por quê? A bandeira dele é da verdade. Como é que ele vai negar a verdade? Você negaria a verdade? Eu, 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 gente, eu posso falar por mim, cada um está aqui. Mas eu prefiro morrer, acho até que vou morrer inclusive por isso. Porque eu não vou negar a verdade. Isso aqui é muito baratinho para pagar o preço, na verdade. Isso aqui não significa, na verdade, vale muito barato. Eu não vou negar. O meu mestre é como meu exemplo. Acho que vocês têm ele como exemplo também. Então nós não vamos negar. A diferença é que vocês não vão precisar passar por isso não. O que eu estou passando aqui na frente, vocês não têm que passar por nada disso. Quero lembrar que mais uma vez é o céu Nossa Senhora da Conceição fazendo história. Estamos aqui por um Dainy sem drogas e a favor da vida. Para pedirmos as autoridades que tomem suas providências no caminho negro que as drogas estão traçando dentro dos rituais do Santo Dainy. Isso não é mais possível se aceitar. São vidas humanas sendo destruídas. São crianças se transformando em independentes químicos. Ayahuasca não é droga. E quem usa a droga, o drogado é. Temos que tomar cuidado. Temos o direito de professar o nosso ato de fé. Não somos obrigados a ficar suportando o preconceito vindo daqueles que simplesmente conheceram o lado escuro do Santo Dainy. O falso Santo Dainy. O C. Flores. A linha do Sebastião de Matamelo. A linha defendida por Alfredo Gregório, Alex Polari, McRae e outros. Outros, outros dementes. Esse não é o caminho. Nosso ato de fé leva a liberdade espiritual. Leva a formação de um caráter íntegro. E não a formação de dependência química. É uma vida decadente que todo drogado acaba por encontrar. Viva as terras verdes, o Cruzeiro do Sul. Viva as terras verdes, o Cruzeiro do Sul. E não a formação de honesty. Não vai ficar com o seu papelão. Não vai ficar muito feliz. Viva a dor dos anjos e as falas de do céu Viva a dor dos anjos e as falas de do céu E nos proteger de todo o mal 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 E é preciso a gente acreditar E é preciso a gente acreditar